O segundo comandante PNTL município dele, superintendente Euclides Belo, durante a estado de emergência na Polícia Nacional Timor-Leste, continua a ralar o patrulhamento intensivo para os cidadãos que controlam a comunidade ou que cumprem as regras de estado de emergência. Euclides Belo, a tuta, mas que a informação nebefossai russi Ministério de Saúde, quando a patrulheste la iona caso Covid-19, mais BPNTL continua a sensibilizar a informação da comunidade, ato mantém regras de estado de emergência, da patrulheste raleio ronação cirana beafetado Covid-19. Toda implementação da cidade de emergência, o comandante da município dele, compremecione o percurso de garantir segurança na patrulha, não vai ter garantido segurança, não vai ter garantido segurança, não vai ter garantido segurança. Depois, a sensibilidade da educação cívica com a comunidade, não é uma coisa que se comprena. A gente tem uma lista de medicamentos que dizem que a pandemia de covid-19 é negativo. E a gente tem uma coisa importante. A gente tem uma coisa importante, mas não é uma coisa importante. A gente tem uma coisa importante, mas não é uma coisa importante. A gente tem uma coisa importante, mas não é uma coisa importante. A gente tem uma coisa importante.